Música Comprei uma mata-birute do coronel Beto Lira Fiz um rancho de barroque, amarrei com simbol gambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíras Eu não me incomodo, quem me chama e me vai virar No lugar que eu venho cantar, muita gente admira Canoa, fuma e paineira, varejão de guaiu vira Apoio da peste, uma roupa, dois remos que tudo vira Me jogo a tarrafa na água, só se um homem não tira Capivar é um bicho arisco, quando cai na minha pira Chuar, me jogo a flecha, lá no barranco revista Eu sou grande pescador, também gosto de catira Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contém que o povo delira Se a tristeza está na festa, receba ela te retira Bato palma e bato pé, até as moças suspira Muita gente não conhece o cantar da curruíra Nem sabe o gosto que tem, a filha com tudo vira Morando lá na cidade, não se come como pira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira